Polícia prende mulher suspeita de matar os dois filhos na Baixada Fluminense. Uma equipe da Polícia Militar do 34º BPM, Magé, foi checar a denúncia em uma casa do bairro Paiol, em Guapimirim, e encontraram as crianças já sem vida. Ao lado, a mãe das crianças estava ferida nos pulsos e foi levada para o Hospital Municipal de Guapimirim, onde está sob custódia. A Polícia Militar prendeu na tarde desta segunda-feira, 10, uma mulher suspeita de matar os dois filhos, de 13 e 6 anos de idade, dentro de casa, no bairro Paiol, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, uma equipe do 34º BPM, Magé, foi checar a denúncia no local e encontrou as crianças já sem vida. Ao lado, a mãe dos meninos estava ferida nos pulsos e foi levada para o Hospital Municipal de Guapimirim, onde está sob custódia da polícia. A mulher, que não teve sua identidade revelada, segue internada na unidade hospitalar, mas não corre risco de morte. Policiais da 67ª ADP, Guapimirim, estão investigando o caso. Uma faca foi apreendida no local e a área foi isolada para a perícia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.